O camarada faz de primeiro momento o curso de comandos, tendo terminado o curso de comandos, caso ele não seja paraquedista, ele vai fazer o curso de paraquedista, e logo em seguida, alguns meses depois, já se inicia o curso de FE, que é o curso de forças especiais, e alguns já emendam direto no curso de forças especiais, outros voltam... FE é acima do de comandos? É o acima, é o último, vamos dizer assim, é o último. O camarada dele para ser FE tem que ser comandos e paraquedista, então o cara saiu comandos, não saiu paraquedista, ele não pode fazer o FE, ele saiu comandos e PQD, ou ele já era PQD quando foi fazer o curso de comandos, aí ele se inscreve lá e alguns já emendam, já terminam o curso de comandos, emendam ali no curso de FE, e a diferença é que o curso de comandos é 3 meses, o de FE são 6 meses, o curso de comandos é mais pauleira, é aquele curso mais operacional, e o de FE já é aquela parte de mais inteligência, então o camarada já tem um outro tipo de... Já pega o cara lapidado, ele já passou... Já passou pela aquela... Pela suga... Pela sugação ali, agora ele vai, não que não tenha, também tem, mas é um curso assim mais, digamos assim, mais aprimorado, tanto que leva 6 meses aí, já requer planejamento do par dos alunos, é onde a gente começa a andar em diversos estados do Brasil, fazendo o curso. E o camarada vai ali para a região de montanha e tal... Ah, todos os tipos de ambiente para que ele não tenha dificuldade em lugar nenhum, onde ele cair ele vai se adaptar. Ele vai se adaptar.